Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo ao Portugal na Lata, um grande abraço para você, muito obrigado por acompanhar o canal, se você não me conhece, meu nome é Hugo Guerreiro, vivo aqui em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal, com a minha família, você já deve saber, eu prefiro falar sempre, porque tem muitas pessoas chegando novas no canal e não sabem da nossa história aqui em Portugal, como eu falei, estamos aqui um pouco mais de 3 anos, tenho 4 filhos e 3 vivem com a gente aqui em Portugal, e tenho uma filha que ainda está no Brasil, veio passear, conheceu Portugal e está estudando, e logo mais futuramente ela vem para cá viver com a gente, e no vídeo de hoje eu quero levar vocês comigo, porque dia 13, 13 de junho agora é aniversário da minha esposa, da Shirley, e quero fazer uma surpresa para ela, e hoje eu entro no trabalho em volta de 4 horas da tarde no restaurante, 4 horas da tarde, e estou fazendo uns biscate, estou fazendo alguns trabalhos extras, por quê? Porque quero fazer uma surpresa para ela, quero levar ela para dar uma passeada, num lugar diferente, e depois vou mostrar isso para vocês, então hoje um amigo meu já de uns 3 anos aqui, um crâniano, ele sempre faz mudanças, fretes, e ele tem me chamado para fazer alguns fretes com ele, e hoje eu vou levar vocês comigo, eu quero ir para Santa Catarina, aqui no centro do Porto, e vou levar vocês para dar uma olhada, ver como funciona esse trabalho, tá? Nós vamos subir lá algumas camas, eu acho que são em torno de 30 beliches, para cima de um alojamento local, e eu vou levar vocês para dar uma olhada, que tipo de trabalho é isso que nós fazemos, extras, para conseguir ganhar um dinheirinho por fora, tá bom? Esse é o trabalho de mudança, é o trabalho de carregamento, carregar coisas, tá bem? Então eu vou levar vocês, espero que vocês gostem desse passeio aqui no centro do Porto, que vocês entendam um pouquinho como que é, ganhar além do seu trabalho, e fazer um extra por fora, tá bom? Então um grande abraço, acompanhe aí no canal, se você gostar, deixa o seu like, e deixo claro que é sempre um prazer tê-los no canal, esse canal que é feito para você, esse canal que nós contamos a nossa experiência, a nossa história aqui em Portugal, e da forma mais simples para que você possa entender, tá bom? Então um grande abraço, acompanhe, fique à vontade, sinta-se em casa, e peço licença para entrar na sua também, no seu televisor, no seu telemóvel aí no Brasil, onde você estiver, em Angola, nos Estados Unidos, no México, tá bem? Fique à vontade, vamos juntos, trabalhar, trabalhar! Bem, como eu falei, hoje está um sol para cada um, está muito quente aqui em Vila Nova de Gaia, está um sol gostoso, deve estar em torno de uns 25 graus, acredito eu, e vamos pegar o metro aqui agora, na paragem de General Torres, vamos pegar o metro aqui, esse aqui é o meu bilhete andante, meu bilhete mensal, e nós vamos utilizar ele para chegar no destino final, então vou mostrar esse caminho todo para vocês. E aí eu parei aqui na estação de Arquim do Porto, porque o meu amigo pediu para esperar, que está um pouquinho atrasado, e vou esperar ele aqui, e daqui nós vamos seguir, vamos lá para o centro de Porto, para Santa Catarina. Muita gente, tem aqui algumas excursões de criança, o pessoal vem passear, né? Mas eles vêm de outras cidades, vêm conhecer aqui o centro de Porto, trazer as crianças para conhecer, esse é um lugar muito bonito, esse aqui é o Jardim do Ovo, a ver se não estiver ventando muito aqui, eu vou dar uma volta, por aqui enquanto espero ele. E é isso, a gente tem que ir fazendo uns trabalhinhos extras, estar disposto a fazer isso, porque querendo ou não, você acaba arrecadando um pouquinho mais de dinheiro, nesses pequenos trabalhos que você faz, aqui a famosa placa com o nome de Gaia, que é daqui do Jardim do Morro, de Vila Nova de Gaia, e a gente faz esses pequenos trabalhos, onde a gente consegue arrecadar aí um bocadinho, um bocadinho mais de dinheiro. Aproveitando também para falar do restaurante onde eu trabalho, porque eu acho que isso, as pessoas que vivem aqui fazem, e tem que fazer. As gorjetas que eu ganho no restaurante, que nem ontem, eu ganhei dozeiros de gorjeta no restaurante que eu trabalho, a gorjeta lá é dividida diariamente, tem dia que dá cinco, tem dia que dá dez, tem dia que dá oito, tem dia que dá sete, tem dia que dá três. No caso de onde? Que deu doze euros, o que eu faço? Eu separo seis euros para usar no dia a dia, para coisas pequenas, coisas que você queria fazer, como um refrigerante, um doce que você queria comer, e os outros seis euros eu guardo numa lata, eu tenho feito isso desde que cheguei aqui. Eu vou guardando as minhas gorjetas, metade numa lata, uma lata, um cópia, eu prefiro fazer dessa forma, porque chega no final do ano, você quer fazer algo legal, algo grande, você tem as gorjetas lá. Olha o vento, o vento está forte, ventando. Mas vamos lá, vou esperar ele aqui no metro, vamos dar seguimento aqui no nosso vídeo, vamos ver o que nos espera, se é muita coisa para carregar. hoje, tomei a vacina aqui, a terceira dose, vou fazer essa mudança agora, tomei a terceira dose de manhã, vou fazer essa mudança agora, vamos ver o que nos espera, se é muita coisa, se é pouca coisa, se vai valer a pena, e vou contar para vocês. Bem, já chegamos aqui, onde vai ser o transporte das mercadorias, que nós vamos subir as coisas todas, um lugar bem bonito, bem legal, isso aqui eu acho que vai ser um alojamento local, aqui na Santa Catarina, e vamos subir as mercadorias, vamos ver, estou esperando o caminhão chegar, já estou aqui com o meu amigo ucraniano, e a gente vai mostrar, vou ver se eu consigo mostrar cada detalhe, se eu não conseguir, depois eu bato um papo com vocês novamente, tá bem? Já troquei de roupa, já coloquei uma camisinha mais leve, uma camisa mais leve, uma bermuda, e vamos para cima. Eu estou aqui com o meu amigo, nós vamos carregar todos esses colchões, lá para cima, lá para cima dos alojamentos, é muitos colchões, é muitas coisas, vamos carregar tudo lá para cima, vamos ver quanto tempo nós vamos fazer isso. . 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 Você que fez essa obra toda? Não, essa eu tô. Olha aqui, o meu amigo fez essa obra toda aqui no Alonjavir, muito bonito o material que ele usou aqui e agora estamos aqui, ele que me trouxe, tô todo sujo, ele que me trouxe pra trabalhar hoje aqui, né, Jane? Hoje. Então, e como é que é? Tá cansado? Não. Ucraniano, gente boa, três anos que eu conheço esse homem aqui, quando tem uma obra, uma construção, uma coisa pra carregar, ele, Hugo, vem comigo, tá bom. Obrigado, viu, gente, por ter me chamado aí. Eu não sei quanto nós vamos ganhar, depois eu vou falar no final. Mas valeu, vamos continuar, carregamos muitas camas pra cima. Quantas camas? 27. Olha aí, 27 camas de ferro, 27 colchões. E agora vamos ver o que esperar chegar mais um pouco? Pode. Vamos ver aí a outra parte. E aí, é isso? São 96 camas. É isso aí, é um dinheirinho por fora que a gente vai fazendo aqui, vai carregando as coisas. É isso aí. Meu brother, Eugênio. Obrigado, Eugênio. Quer dar um alô pro Brasil lá, Eugênio? Alô pra Brasil. É isso. Vamos lá, carregar mais um pouco, depois ir embora pro trabalho. Pronto, acabou o expediente de trabalho. Por hoje é isso. Agora vou pro restaurante. Já foram-se aqui, eu entrei uma da tarde e tô saindo agora. Foram três horas de trabalho, carregando todos os colchões e as camas pra cima do alojamento. E ficou por 30 euros hoje essa diária, né? Três horinhas. Agora vou pro meu trabalho mesmo. E amanhã volto aqui pra continuar essa, essa batalha aqui pra conseguir mais uns 30 euros. Tchau, 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 tchau. E aqui que a obra tá pegando fogo. Olha só essas camas que nós estamos construindo. Parece aquele filme de batatinha frita 1, 2, 3, né? Que você monta um monte de cama, coloca um monte de gente no mesmo, no mesmo lugar. Nós estamos montando essas camas aqui. Essas armações de ferro. Montamos elas. São três, três andares de beliche. E aqui são vários quartos. É um alojamento com vários quartos. E aqui são as peças aqui das camas. E a gente tá montando, fazendo essas armações. Olha aí um monte de colchão. tudo vai ser espalhado pelos cantos, né? Olha só. Várias, várias, muitas camas. Tá eu e o Eugênio montando aqui. Tem muito trabalho ainda pra segundo dia. E aí tem esses caixotes. Vai ser tipo um armário. Olha as armários. E aí tem esses caixotes. Tá na voa aí. Bonito aqui o fundo. Tá o Mister Domingos. Domingo o mestre da obra. Organiza tudo. aqui. Aqui o setor das casas de banho. As armários e as pias, né? Que a gente tem mostrado. Aqui a gente sobe a escada. Ainda tá em obra. Ainda tem muita coisa pra fazer. Mas é isso. Tem muito trabalho. Todos os dias vem, faz um pouquinho. Monta mais umas camas. Mais o Eugênio. Agora estamos montando aqui a parte de cima dos beliches. Aqui a parte de cima tem outro. Olha quantos espaços. Vai ser um alojamento local. Vai receber muitos turistas. Muitos gringos. E muitos brasileiros também. Aqui tem a vista de cima. lá embaixo. Vai ficar muito bonito essa área aqui. Esse espaço. E aí, Eugênio. E aí, Eugênio. Muito calor? Tá. Quantos dias mais de trabalho você acha que vai aqui? Tá muito tempo. Muito tempo ainda? Mais um ano de cima. Muito trabalho, né? E essas camas? O que você tá achando? Tá dando muito trabalho pra montar? Tá. Um bocadinho, né? É isso. Tá aí o mestre. Mestre Eugênio. Vamos lá continuar mais um pouquinho de trabalho. Até já. Estamos chegando aqui pra mais um dia de trabalho. Hoje é o último dia, né? Terceiro dia de extra aqui no alojamento. Pra finalizar. Ainda tem muita coisa pra fazer, mas tá ficando bem legal. Vou virar aqui e pensar um pouquinho pra vocês como tá ficando essas camas aqui. Aqui são as triliches. Elas vão ter iluminação lá em cima no teto, né? Ali vai ser uma cama, outra aqui. E aqui vai ter alguém que vai ali embaixo. Tem essas escadinhas e tem essas escadas de madeira. Então vai ficar assim. Cansativo, mas tem que ser. Conseguir um algo a mais pra gente, né? Fazer algumas realizações e tem que correr atrás, né? Aqui também tem outra jogada quase. Esses caixotezinhos vão estar lá nos quartos também. Vamos finalizar hoje pra poder descansar um pouco amanhã. Aqui é a parte da cozinha do alojamento. Ainda tá sendo montada. Esses tapetes. Vamos colocar ele todo lá fora. O cramado sintético, né? Vai ser colocado aqui fora. Nesse espaço de cimento. Fica bonito. O cramado sintético vai entrar aqui. Então é isso aí, pessoal. Estamos finalizando esse dia de trabalho com o meu amigo aqui, Eugênio. Não é, Eugênio? Finalizando o terceiro dia, né? E ele me pagou. Acabou. Ele finalizou a obra. A nossa obra lá. Nosso transporte. A nossa construção do alojamento das camas. Pra mim vai parar agora. Depois, na semana, se ele quiser, eu venho. Mas como eu vou pegar no restaurante agora. Eu só volto a trabalhar agora. Segundo eu tô de folga no restaurante. Quero dar um passeio com a Chile. Quero levá-la pra dar uma passeada. Com esse dinheiro, foram 100 euros. Eu fiz três dias com o Eugênio e com o pessoal lá. Foram 100 euros. É assim, eu tenho meu trabalho, como vocês sabem, no restaurante. Mas eu peguei esse extra pra fazer isso. 100 euros, né? Dá pra dar uma passeada. Dá pra curtir. Foram aí três horas no primeiro dia. Depois eu peguei mais umas quatro, cinco horas no segundo dia. E quatro, cinco horas hoje. Estou finalizando agora. Vou pro restaurante. E agradecer ao Eugênio por ter me chamado. E foi para o restaurante primeiro. Aí pronto. Pronto. O patrão pagou. Diz aí então. O patrão pagou o restaurante. Pagou a refeição. Refeição. É muito bom, hein? Francês. O patrão francês. O dono do alojamento. Gabriel. Pagou a refeição. Pagou café. E tudo mais. E é isso. Então ficou aí. Os três dias. Essas poucas horas de trabalho. Ficou 100 euros. Os três dias. 100 euros, né? 30 e pouco. 33 euros por dia. E mais a refeição. E é isso. Finalizando esse vídeo de hoje. Então dá pra você trabalhar. E dá pra você ter um servicinho extra quando quiser, né Eugênio? Dá pra pegar assim um biscates que fala aqui. São aqueles part timezinhos, né? Ali por hora, por três, quatro horas de trabalho. Né, meu amigo? Obrigado. Então um grande abraço pra vocês. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Essa correria louca. Cansa. Mas tem um dinheirinho pra gente, né? Fazer algo por fora. Tá bom? Então muito obrigado por acompanhar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar um abraço pra galera que pede um abraço aí. Quer mandar um abraço pra alguém, Eugênio? Um abraço aí, Brasil. Então tá certo. Um abraço a todos. Tamo juntos. Misturado. Portugal na lata. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer muito por acompanhar o vídeo. Por estar participando. Por estar comentando. Muito obrigado por fazer parte desse canal. Por se inscrever nesse canal, né? Sempre lembrando que essa é a nossa experiência. A minha experiência de trabalho. Eu busco isso. Eu busco essa dinâmica, né? Isso não acontece do dia pra noite. As amizades você vai ter com o tempo. As coisas vão fluir bem aqui na vida de cada um. As vezes temos momentos mais difíceis no começo, como eu tive. Como todo mundo vai passar. Tem que ter muita paciência. Muita resiliência. Quando você emigra é isso. Quando você emigra tem que estudar muito ainda no Brasil. Saber que vai ter diversas dificuldades. Porque estamos fora da zona de conforto, tá bom? E depois as coisas vão se encaixando. Mas tudo com o seu tempo. Nada acontece ao chegar no país que você está indo, tá? Então fica aqui um beijo grande pra Silvano. Vânia Santinha. Que sempre está com a gente no canal. Um beijo pra Irene Isabel. Pra Taimara Freitas. Pra Vânia Rodrigues. Pra Edna Eva. Um beijo pra Luciana Lima. Um beijo pra Verânia. Desculpa. Um beijo pra Valéria Fernandes. Um beijão pra Erenice Oliveira. Um grande abraço pro César. Ô César. Grande abraço, meu amigão. César Filho. Pra Cris Andrade. Pra Jax Fernandes. César Filho.